Estamos ao vivo na região da Palma Redonda, capital de São Paulo, onde um confronto armado entre bandidos e polícia resultou na morte de uma criança. Francisco de Oliveira, mais conhecido como Quinzinho, brincava nessa calçada, quando foi atingido por uma bala perdida. Ele não resistiu e acabou morrendo no local. A favela sempre teve uma voz, e a voz da favela é o rap. Parece antigo esse tipo de comentário, mas os moleque não tá de chapéu, e a forma que eles falam e denunciam é o rap. Por isso que eu acredito na revolução através do rap. Só os moleque de ouro, perseverança amigo, vale mais que tesouro. Papo reto humano, seu talento é estouro. Regresso na vila, 2020 é pancada, mas se nós encosta a ideia é mil cilindrada. Visão ascendente, muita fé é a quebrada. Pro fiel e justo pode vir tempo ruim, que quando o rio fluir do outro lado, vão acreditar que a esperança é logo ali. Se o brilhar os olhos é fruto da dona Nizem. Guaraci meu berço, leste parça é minha sigla. Pra quem corre luta sem qualquer expectativa, pra cada VLB com enfim uma saída. Pode acreditar, o dia vai raiar. E na melhor vamos fortalecer, que quando acontecer daquele modem, lembra da família porque o resto é ilusão, além do gueto é assim. Porque o resto é ilusão, meu irmão. Na minha quebrada é assim, além do gueto é assim. A lei do gueto é assim. Guadjuvante em Hollywood, chamando Don Juan. Aqui é capão, protagonista, ator no Vietnã. Onde os roubem, onde chupa, house de hortelã. E salvação só. Jesus Christ, the number one. Fugindo da Matrix, se esquivando das falsos. Uma pá de hominêtrics, esperando o seu final. Aqui os maus se acham bons, e os bons os maus. Os anti-heróis estão confinados em Venceslau. Muita pressão pra um menino, homem prematuro. Infelizmente o ódio funciona como escudo. Isolamento pros moleque não é novidade. Há muito tempo já exclusos da sociedade. Favela Sandy Boy ostenta a série Netflix. Pro favelado isolado na beira do rio. E no barraco a mãe remenda mais uma cicatriz. Da maratona que perdeu o filho pro fuzil. Mas vale ouro e quem vai dizer que não? Mas se enfeitou os furacão. Mas vale ouro e quem vai dizer que não? Sobrevivemos camburão. Mas vale ouro e quem vai dizer que não? Mas se enfeitou os furacão. Esquerda, direita, preto, branco, homem, mulher. Separados, isolados, é louco né? Espalhe o caos de vida, enfraqueça o povo. Conte até 10, se impire, atire nos globos. Eu vejo olhares mirando, exemplo buscando. Um vencedor onde os fura tá cantando. Inveja, vaidade, violência, parceria. Quanto mais falcons se alimentam dessa vida. Fechado com os meninos, pique d'Artagnan. Um por todos lá no céu e nós aqui é o Santo Clã. Fiel, o id é a missão, então registra. Se a igreja é nós, a nossa cara é ir pras pistas. Com o velho rap aprendi. Faço o que falo, mas o que faço é bom não repetir. O novo rap entendi. Antes do não, veja se alguém depende do seu sim. Enquanto muitos somam bens na sua mesa. Outros nem sabem se hoje vão jantar. Enquanto ouço pregação pra acumular riqueza. Muitos Floyd só querem respirar. E os olhar que cansaram só de olhar. Juntaram suas máscaras pro mundo filmar. Quantos de mar teremos que enterrar. Pra verdadeiramente a nossa união marchar. Se máscara escondem bocas e olhos falam mais do que os lábios. Hoje veja a verdade explícita. O ser humano é ruim de fato. E só precisa de um pretexto para externar sua maldade implícita. Se as guerras só enterram quem tá vivo. Então nelas não há sobreviventes. Pois traumas ferem mais do que as balas. E portas não aprisionam como mentes. Seja livre, voe sempre. Que o medo não venha cortar suas asas. Veja, vibre, sonhe sempre. Que o horizonte seja a sua casa. Eu tô ligado que é difícil, velho e pletoparda. É treta, veste a sua farda, faz por merecer. Perdeu a conta dos irmão que partiram pra cova. Conta no dedo os irmão que vocês viram vencer. E o medo vem e surtiu. Surte o efeito como se fosse a voz da razão. Olha pra todos os caminhos que você trilhou. Desiste, tudo foi em vão. Fala de esperança, de paz e de amor. Eu me senti sem paladar falando de sabor. Mas o compromisso é bem mais forte que a gente. Pois o médico que salva a vida às vezes morre doente. Descarrega, puxa, vem trazendo, dando uns toquinhos. Geralmente isqueira apaga com o sangue do estopim. Foi pras ideias, que voltou sem braço. Eu disse retas, hein? Quando eu dou estaco. Cê não entendeu por quê? Tá mó clarão pra mim. Na dúvida chama que explico lá no biriri. Desde moleque é pé na porta, rumo à estrada. Eu faço a pose, mas sou de quebrada. Só dá valor quem vive nela e luta por ela. Achei em Deus o remédio pro sofrimento dela. Quanto mais eu luto, isso impregna em mim. A esperança está aqui, mas não sei daqui. Amor gelado, rumores, muita decepção. Era o meu sangue que o branco espremia lá no chão. George Floyd, vai ter vingança negão. Mas é favela, vale olho e quem disse que não. O sistema manipula e inverte os valores. OMS obedece, brincando com as dores. Máscaras pra eles, isolamento social. Aí a grande besta apoia o anticristo pra nova ordem. Isso é ótimo, porque Jesus tá voltando. Se prepara, se atenta a semana. Sua resistência pra meu lado foi uma questão. Mais perigoso que um psicopata, coitão na mão. Nos cômodos de casa, comecei revolução. Eu sou favela e vale o ouro e quem disse que não. Mas vale ouro e quem vai dizer que não. Mas vale ouro e quem vai dizer que não. Mas vale ouro e quem vai dizer que não. Mas vale ouro e quem vai dizer que não. Quem disse que não.